...em um acidente registrado na região de Presidente Prudente, foi lá em Palmital. A Ana Cláudia Palácio conversa comigo agora e tem as informações ao vivo direto da redação da Band. Oi Ana, boa tarde. Oi Fabiano, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Brasil, gente, nesta segundona. Infelizmente esse motorista de 47 anos acabou morrendo carbonizado durante esse acidente. Segundo informações da polícia, a carreta, o caminhão que ele dirigia ali, ele acabou perdendo o controle da direção, caiu da ponte em um riacho que fica na estrada Água Nova, que liga Palmital a Ibirarema. Com o impacto, Fabiano, foi que foi tão forte o cavalo do caminhão acabou pegando fogo. As chamas acabaram atingindo também a vegetação. O trânsito acabou ficando parado no local porque os reboques ficaram atravessados no asfalto. O que caiu aí, que a gente observa nas imagens, que ficou no riacho, Fabiano, foi justamente a cabine do caminhão. O corpo de bombeiros foi acionado, só que até a chegada da corporação de Cândido, Mota e também de Assis, populares tentaram apagar as chamas. Caminhões da prefeitura e também de fazendeiros ajudaram aí a tentar controlar as chamas. Infelizmente, o motorista, que era morador de Ourinhos, não conseguiu sair a tempo do caminhão, Fabiano, e foi encontrado carbonizado ainda em meio aos destroços do acidente. Infelizmente, marcou aí o final da tarde de domingo esse acidente em Palmital, Fabiano. Pois é, a gente vê ali o vídeo, né? Logo depois do acidente, dá para perceber que é um veículo bem grande, né? Uma carreta ali, um bitrem, e a cabine ficou lá embaixo, e acabou pegando fogo, né? O motorista preso nas ferragens, não conseguiu ser resgatado. Que pena, é triste, né? A gente vê que é uma estrada ali vicinal, pequena. Aí a perícia que vai dizer o que aconteceu, né? Para o veículo perder o controle, assim, de repente derrapou no barranco, o motorista talvez não tenha percebido ali, né? Alguma coisa nesse sentido que acabou provocando o acidente. Infelizmente, depois disso, o veículo acabou pegando fogo, principalmente na parte da cabine, Ana. É isso mesmo, viu, Fabiano? Agora, o corpo foi encaminhado ao IML, a perícia vai checar o que aconteceu para tentar entender o que foi que aconteceu. Pode ser que o motorista tenha tido um mau súbito, mas uma das hipóteses que não é descartada ainda, Fabiano, é que a estrada é uma estrada rural, que faz esse transporte aí da cana, né? Era um caminhão canavieiro. Essa estrada, eles têm o óbito de jogar água. Para quê? Para que a poeira não suba muito, porque quem mora no entorno acaba reclamando também por conta do peso desses caminhões. Então, a estrada, no momento desse acidente, estava úmida, estava molhada. E esse pode ter sido um dos motivos, infelizmente, que motivou esse acidente, né, Fabiano? Então, a gente lamenta, mas ainda cabe a perícia investigar. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações.